Alô galera de Chapecó, alô galera de Santa Catarina Eu sou o Gustavo Lima, tô aqui pra desejar pra vocês Muitas felicidades, parabéns Chapecó pelos seus 94 anos De muita luz, muita coisa boa Acesse o site, ó, Louco do Coco E eu também tô aqui, tá? Beijo pra vocês, fiquem com Deus, gente